Se bem gosta aqui com você Pra te ensinar a tocar Simplificada a música vai chover A sequência dos acordes desta música serão Lá menor Fá Fá com sétima, eu vou usar um Fá com sétima maior E também um Dó Depois um Sol Esses serão os acordes da música inteirinha Eu vou tocar esta música pra você normalmente Depois eu vou explicar detalhe por detalhe Tá certo? Vamos juntos A sequência dos acordes da música que eu acho A sequência dos acordes da música que eu acho A sequência dos acordes da música que eu acho A sequência dos acordes da música que eu acho A sequência dos acordes da música que eu acho A sequência dos acordes da música que eu acho A sequência dos acordes da música que eu acho A sequência dos acordes da música que eu acho A sequência dos acordes da música que eu acho A sequência dos acordes da música que eu acho A sequência dos acordes da música que eu acho A sequência dos acordes da música que eu acho A sequência dos acordes da música que eu acho A sequência dos acordes da música que eu acho Nós usaremos os seguintes acordes, Lá menor, observa meu dedo um, que eu não vou mudar ele por três acordes, então vamos lá, Lá menor, Bá, Bó, Gó, 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 a sequência para a música toda, o ritmo será dessa maneira, um, dois, chocolate, um, dois, chocolate, ah, bom demais, ó, delícia, beleza? Um, dois, som para baixo, igual a setinha que eu estou mostrando aqui, aí, chocolate vai ser assim, ó, chocolate, vou bem lento agora, um, dois, chocolate, a gente vai tocar este ritmo, um, dois, chocolate, um, dois, chocolate, duas vezes para cada acorde, ficando assim, ó, um, dois, chocolate, um, dois, muda! Um, dois, chocolate, um, dois, muda de novo! Isso aí, tá bonito! Isso aí, e vai fazer essa sequência. Isso aí, e vai fazer essa sequência. Isso aí, e vai fazer essa sequência. Muito obrigado por assistir. Deixe os seus comentários, clique, like. É isso aí, estaremos juntos na próxima aula.